Tá sabido, tá sabendo? Quem não deixar like é viado, é viado É o que falaram aqui pra mim, ó Quem não deixar like é viado Não sei vocês, eu não sei, não sei Tente não rir, tente não rir com o Free Fire Tanto trazer aqui sempre um ou dois vídeos de Free Fire De tente não rir o semana, então, mano Deixa o like aí, se inscreve no canal, vamos Mas antes de tudo, se inscreve no canal Deixa o like Lembrando do curso pra você ganhar dinheiro através da internet Tem gente dizendo que esse curso aí é fake, mano Fake, mano, olha esse resultado da tela Isso é real, isso é dinheiro real, mano Não é mentira, mano Dá pra você ganhar esse dinheiro Se você não acredita, mano, beleza Tem gente que tá fazendo curso e tá ganhando muito dinheiro Então, se você tá dizendo que não acredita, tá dizendo que é fake, mano Beleza, pode continuar sua vida normal aí Enquanto os outros ganham muito mais Enquanto eu tô ganhando muito mais, né, fazer o quê, né Mas não é querendo ser, nossa, ele se acha, não Quero dizer pra pessoas que, mano, não é fake Tá em 2019, mano, o mundo mudou, mano Se você ganha dinheiro através da internet, eu tô ganhando aqui Você também pode ganhar, mano A gente não tá mais no século passado que só tem que se matar Pra trabalhar e ganhar dinheiro, não, mano Então mude sua vida Clica no link na descrição E vai ganhar muito dinheiro Mas vamos ver aqui Vamos rir um pouco, né Mano, tem vários canais que a gente não ri, mano Eu tava pegando muito daquele Caveira Clash, né, mano Eu vou nesse aqui, ó K1 Clash É tudo Clash, mano Meu Clash Nem tá largado, né, mano Olha a qualidade Nem tá largado isso aí Mano, eu não... Mano, eu não... Vocês sabem quando eu vi esses brinquedaiados aí? Meu Deus Vocês sabem quando eu fico nervoso, meu irmão? Hum Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Por que que a gente senta nesse estorno, mano? Não tem sentido, né, mano? Os caras são cegos, eu acho Tem demência? O cara não viu Willen, niga É a nova moita do Free Fire? O trono? O pessoal não viu mesmo, não, mano What the fuck? E lembrando, a baseada Vai sair vídeo hoje lá no canal principal Link na descrição, beleza? Ah, e também Os caras não viram mesmo E também, discorde do canal Link na descrição se você quer Entra lá pra gente conversar, beleza? Bora, mano Bora, que eu tô sem tempo Manda outro vídeo Isso aí já perdeu a graça Já sei que o cara não viu Já sei que o cara não viu vocês Manda outro vídeo, mano Bora, eu não quero ficar pulando aqui, não Morreu Bem feito Bem feito, mano Bem feito, porra Ai, fica parada Pra acertar a bala Ih, o cara não fica parada Nossa, acertou R$198 Morreu na granada Nossa, que raiva, mano O que que aconteceu? Jogou granada Jogou outra granada Ih, ferrou, mano O que que aconteceu, mano? Ficou tudo invisível Ficou tudo branco WTF? Ai, foi trollado Ele tá viva ainda, WTF? Ah, tá, morreu Morreu, morreu Eu achando que ia viver Enxaguadinho Enxaguadinho O que que é isso? Ele tá aparecendo aí, cara Ele tá doendo Ih, sumiu O que? Não tô entendendo O cara não tá vendo ele, né Não tô entendendo Aí o cadáver vai ficar, mano Meu Deus Corre, corre, moleque Corre Já te viu E o cara é meio burro, né, mano? O que o sapo tá fazendo? Como assim o sapo? WTF? Famoso Zé Carrinho Eita, porra Misericórdia Bota, do nada Apareceu o O drop Nossa, caiu bem em cima, mano Quando o cara tem azar, né? Eu tenho certeza que não O que que vai acontecer? Nossa Já foi um Ai, tá na... É um balde Eu não sabia que dava pra atirar com a arma, ó Nesse balde aí, mano Ah, ele vira Tá, mas não aparecer E fica como que... Como se ele não tivesse... De frente Entendi, entendi Boa estratégia Boa estratégia Vai chegar outro cara chegar E aí, mano? Cadê, cadê? Outro cara Vai derrubar, outro tira Tirou Ai, ai Nossa, quase morreu Deu certo, mano A estratégia do balde, moleque Eita Atropelou Se... Se morrer aqui Ih, vai morrer pro cara do lado É, o cara é bom, mano O cara não é ruim, não Meu Deus do céu Ai, ai Nossa, tá quase morrendo Meu Deus do céu Que agudia Ai, tá cheio de gelio Tá parecendo o Fortnite Isso aqui Meu Deus, esse cara Se tá bom, tudinho Não morre, não, não morre Eu quero ver ele ganhando Eu quero ver ele ganhando Eu quero ver ele ganhando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, não, mano Tava jogando tão bonito Ah Fiquei triste agora Ó, esse aqui eu nunca vi, hein Expectativas vs Realidade Free Fire Expectativa Jogou o lança Ó, matou Jogou o lança lá em cima Como se ele ia acertar Já foi estando no sono Eu ia saber que ia acertar What the fuck E o pro play, né E o pro play Realidade agora O que ia acontecer Morreu Ó, matou um Boa Agora ele vai pegar o lança Agora Tem que ser o lança, né Tem que ser a mesma coisa Corta logo, mano Eu tenho agonia Quando demora muito Na moral, mano Morreu Mas não foi a mesma coisa Não foi a mesma coisa Não teve nada a ver isso aqui Um cara pegou o lança Jogou, pronto Era pra ser a mesma jogada Com o lança E, sei lá, errar Mas não teve nem sentido isso aqui Ah, expectativas Vai dar blame Uh, no stop, bro Nossa senhora O Rick não mostra quantos metros foi, né É, realidade agora Vai ser uma coisa nada a ver com a outra, né, mano Tem que ser a mesma jogada com a Snipe, mano Vai ser uma coisa nada a ver com a outra Quer ver? Se não for nada a ver com a outra Eu saio desse vídeo agora, mano Eu finalizo esse vídeo agora Na moral Não tem nada a ver, ó Um cara foi na Snipe O outro tá rushando É Não, chega, chega Eu não gostei Não tem nada a ver A expectativa é realidade É uma jogada é boa A outra é a jogada ruim Mas não tem nada a ver Uma com a outra Tem que ser a mesma jogada Só que de um jeito diferente Mano Não foi legal Mas beleza, né Mas foi engraçado Mas é isso aí Eu falei que ia finalizar o vídeo Vou finalizar Não vai ter Não vai ter Não vai ter Correu Então foi isso Se inscreve no canal Quer mais vídeo de Tente Não Ri, mano? Deixa o like Se inscreve no canal Que tá tendo vídeo praticamente direto Aqui no canal Esse canal sim, mano Só tá saindo vídeo de Free Fire Só vai sair vídeo de Free Fire Até o Free Fire morrer, mano Até vocês não curtir mais Beleza? Então se inscreve E também Quem não sabe Eu criei o canal de Fortnite Só pra postar vídeo de Fortnite Link na descrição Tem muita coisa Cessa aí Dá uma olhada direitinho Que tem muito conteúdo Pra vocês acompanhar Beleza? Então é isso aí Muito obrigado mesmo Saiu o vídeo lá no meu canal principal Muito obrigado É isso aí Não tenho o que falar A gente tá quase chegando 500 mil inscritos Na moral Tô muito feliz com isso Muito feliz com o feedback Aqui nesse canal Eu achava que Eu achava impossível Criar o do canal Do zero E crescer ele Então Mas vocês estão mostrando Que a coisa é totalmente diferente Vocês estão curtindo E é isso aí Muito obrigado mesmo Um beijo pra mim Na próxima Eu achei que eles Beleza Bitch